Fala rapaziada, estamos aqui com o nosso Prison Architect E meus amigos, no ultimo episodio o negocio ficou complicado A gente ta sem grana quase né, mas a gente vai resolver isso aqui dessa maneira A gente vai resolver, aqui, objetos, vender, a gente vende, vender, ser object Opa, não pode, ta ok, primeiro desmatelar Desmatelar aqui, isso garoto, desmatelar, e aqui desmatelar, e aqui desmatelar Play na maquina Então a situação é a seguinte galera, nossos presos vão chegar, agora, às 8 horas, como vocês podem ver aqui É, ué, 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 e... A gente ta com dinheiro curtíssimo, curtíssimo, 79 dólares E a prisão ainda não está concluída Vou desistir dessa porta aqui, no caso, e vou botar uma parede aqui Pra eles não escaparem E, espero vender rápido isso aí Vender esses fogões aqui, ó Opa, pronto, eles chegaram A gente ganhou a grana, pausa Legal, então a gente vai botar A gente vai botar A gente vai botar a porta aqui Uma porta grande aqui Legal Aqui pra botar Portões Objeto Road Gate Aqui Será que vai dar certo isso? Tá estranho isso pra caramba Bom, mas é mil né Muito caro o portão por enquanto Muito caro, de qualquer maneira A gente tem muita coisa pra fazer E vai ser complicado Vamos ver aqui na burocracia A manutenção já foi aberta Mas também a gente não tem dinheiro pra abrir as outras pesquisas E nem pra contratar o cara É, galera A situação tá complexa Tá complexa Vamos ver se a gente leva assim mesmo Porque tem que levar Tem que levar Vamos ver Cadê nossos presos Era pra eles terem enchido Ah, tá aí Chegou um caminhão de entrega aqui Entregando os primeiros uniformes Que vão parar na recepção Olha aqui Esqueci de avisar pra vocês Essa aqui é a recepção Os presos vão chegar por aqui Eles vão ser colocados aqui nas entregas E né Daqui eles vão ser levados pra cá Eu queria botar uma porta aqui Mas, bom, o dinheiro tá curto pra caramba É... aí Falta uma cadeirinha aqui Objetos Cadeira Chão pra cá Ok Eles vão passar pra essa sala aqui Eles vão ser revistados Já vão colocar o uniforme da prisão E aqui Aí eles vão poder vir pra sela general Pra sela general Geral Desculpa Sela geral Aqui ó Que é a sela provisória Que o preso vai Antes dele ter a sela dele Individual A sela dele individual Elas vão ficar aqui Como eu tô planejando Como vocês podem ver aqui O plano Esse vai ser o nosso bloco de sela O bloco de sela A E aqui vai ser o nosso pátio Pra eles tomarem os banhos de som Bom Ok Vamos lá Tá Tá instalando a porta agora Agora que a nossa prisão tá fechada Vamos dizer assim A partir do momento que colocar essa porta aí Pronto Ok Eles já não podem fugir né Mas veja bem Se o preso chega aqui Ele tem contato com o mundo externo Ainda mais com essa gradezinha aqui E assim ele pode pegar contrabando Então a gente vai ter que resolver isso rapidamente Então a gente vai ter que resolver isso rapidamente Não deixando o preso ter acesso ao mundo aqui né A rua né Vamos dizer assim Então vamos conhecer nossos prisioneiros Vamos lá Esse aqui Jacob Barber Barber Jacob Barber O serial killer Ele é serial killer Ele é serial killer Ele é serial killer 22 anos Sentenciado por múltiplos crimes Sequestro Sequestro E falso É Falsa prisão Sei lá É Ele tem uma ex-mulher Tem um filho Tem Tem dois filhos Um dos dois indiremos Eles são presos tranquilos hein Não é Não é Esse aqui Falso Falso aprisionamento De sete a Ficar poucos anos na prisão Tá vendo A galera tranquila Não tem assassino Sentenciado dez anos por tráfico Tráfico de droga Dez anos de prisão Já cumpriu Olha aqui Ele já cumpriu Christopher Huxley Já cumpriu dois e meio Tem que pagar até dez né Sendo que Quando ele chegar aqui na metade Cinco anos Ele pode De repente Sair Em liberdade condicional Mas vai depender do comportamento Dele dentro da prisão Não é isso É isso aí É isso aí galera Então Esses são os nossos prisioneiros Esse aqui Rending stolen goods Roubou né Ladrão Cinco anos de prisão Essa galera Era tranquila Foram presos Que a gente Não tava planejando pegar Porque essa prisão Foi planejada Pra segurança máxima Mas Devido as circunstâncias Aqui Tudo dando problema E tal Eles nem foram pra recepção Nem foram revistados Porque eu esquecia de botar a cadeira Aqui Eu cometi erros básicos Né Nesse início Que Podem custar caríssimo Mas Na verdade Não vão custar Porque esses caras São tranquilos Esses prisioneiros Que a gente pegou Eles são muito tranquilos Eles são muito tranquilos Então É Pausa Objetos Nós temos Box Light Hum Aqui Fogão Porra Não posso vender ainda Né Bom A gente vai ter que esperar ele chegar aqui Ah não Tem que ter estoque Ah Tem que ir pro estoque Eu não tenho estoque A gente não tem estoque Que fantástico É Vamos fazer um estoque Então Um estoque improvisado Aqui É Storage Aqui A gente faz um estoque improvisado Aqui Não tem galho Não é Não é O ideal Né Mas É A vida Não é O ideal Mas É desse jeito Que a gente vai fazer Porque Essa prisão Não tá fácil Não Na verdade Eu comecei com planos Muito, muito Mirabolosos De fazer muitos prédios Né E isso atrapalha Gente Não façam isso Não façam isso Você tem que planejar a prisão De maneira De maneira É Olha aqui Nossos dois guardas Estão Estão Tendo trabalho Eles tem que acompanhar o prisioneiro até A recepção Agora Essa recepção Está funcional Como vocês podem ver Não tem mais problema Faltava a cadeirinha Já tá aqui Então Então é isso Então você tem que planejar a prisão E começar com ela Gradualmente Não pode você sair Fazendo tudo Muita coisa Porque Acaba complicando Então 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 Beleza Será que a gente pode vender isso aqui Já? Bom Como é que está esse programa aqui Tranquilo Caramba O cozinheiro está cozinhando Vai ter comida Tem que ter né Tem que ter comida Só temos um cozinheiro Tem que contratar outro Tem que contratar outro Um cozinheiro Mais outro É É Rapaziada E agora Estão Transportando Os fogões E os freezers Para cá Para o Para o nosso Estoque Coloquei uma porta Portazinha de staff Ali Está Tenso O início Galera Desculpa O início Está meio Tenso Falta de grana Falta de grana Falta de grana Falta de grana na prisão Dá isso Mas está tranquilo Porque esses presos Normalmente Eles não Rapaz Eles não tem nem como tomar banho Tem que fazer os chuveiros Aqui é chuveiro Não pode botar assim muito pertinho não Mas vai ser Porque Caramba Os caras vão ficar loucos Sem chuveiro Para tomar banho Nossos presos Vão enlouquecer Você está entendendo galera? Eu estou cometendo erros primários Porque o banheiro Tem que estar pronto Antes de qualquer outra coisa Banheiro É Banheiro Fundamental 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 Eles tem uma privadinha só aqui para todo mundo E está tudo precário nessa prisão É Vamos ver o que vai dar Chegando ai os chuveiros Vamos ver o que vai dar Meio dia deve ser a hora do ranguinho deles Bom, pelo menos os cozinheiros conseguiram fazer O que esse fogão está fazendo aqui? Desmantelates Vai-te embora meu amigo Vai-te embora Box Fogão Cell Eu não posso vender gente Agora de repente é aqui Material Objeto Vender Objeto Tá brincando comigo? Não posso vender porra Não posso vender porra Ah não Pô, não estou acreditando Pô, nunca vi isso Não posso vender? Pô, nunca vi isso Não posso vender? Será que mudou nessa atualização ai? Eu estou por fora? Como é que eu vendo essa porra? Tá, eu sei que aqui dentro da caixa tem um fogão Cell Object Ah, pô, aí vencou comigo Tá me sacanando Se a gente não pode vender o fogão Se a gente não pode vender o fogão Aí fodeu tudo Aí ferrou a brincadeira Será que dá para a gente contratar ou não? Deixa eu ver, ainda falta tempo aqui para essa pesquisa Falta uma hora e dois Esse fogão ai tá meio complicando gente O que pode isso? Tem uma caixa aqui com fogão Tem uma caixa aqui com fogão Né? Search não é isso E aqui, objeto Cell Object Pô, ele não vende É, meus amigos As coisas estão se complicando As coisas estão se complicando Tá ficando difícil Vocês viram o que dá A falta de planejamento Esse jogo é traçoeiro Altamente punitivo Qualquer pequeno erro pode levar A Fim de carreira Aqui tá faltando uma porta Como vocês podem ver também Eu vou ter que botar Eu vou ter que botar Uma porta aqui Para a cantina Porque senão eles vão ficar entrando pela cozinha Bom Será que já foi aqui? 23 minutos É, minha gente É, meus amigos Não é simples Gerir uma prisão Vocês estão vendo que O negócio é complexo Mas tá complicando aqui Por que que eu não estou conseguindo vender isso? Isso aqui tá complicando Por que que eu não estou conseguindo vender isso? Vai Não é muito Brincadeira Pode vender É estranho 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 Bizarro pegar aqui no caso é então fecho aqui fecho aqui a gente recebe 5 5 prisioneiros de máxima segurança segurança máxima e tá tudo certo já é mais 5 paus 5 ao 7 7 mil amanhã já recebe 7 mil amanhã às 8 horas da manhã e bom já deve ficar mais tranquilo né mas não mais é isso aí galera não mais é isso aí a gente falta colocar aqui falta colocar pra gente aqui o portão eu construí isso errado aqui também eu cometi uns erros nessa prisão mas a gente vai a gente vai consertar a gente vai consertar não são erros graves não morreu ninguém não teve nenhum incidente ainda né na nossa visão tá tudo zerado tudo tranquilo né aqui ok nós temos três prisioneiros de risco normal dois de baixa segurança e agora a gente vai trazer os prisioneiros de alta né beleza galera é porque a gente já pode fazer outra 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 garantia aqui outro subsídio do do estado pra gente então galera valeu vou ficar por aqui e no próximo episódio a gente continua nossa prisão e é isso aí galera valeu um beijo um abraço tchau